Levanta a mão, vem aqui diante desse altar Se aproxima aqui, olha pra mim Fizeram uma obra de macumbaria Há sete anos atrás Pra te perturbar Pra te deixar louca E essa obra de macumbaria Ela se manifesta tentando às vezes deixar você um pouco perturbada É assim ou não é? É verdade E essa obra tinha o objetivo de alcançar a sua família De destruir o seu casamento Onde está o seu marido? Onde está o seu marido? Saiu de casa E essa obra Ela é tão violenta Que ficava só te rodeando Mas ela foi achada nessa manhã Solta os braços Espírito maligno Manifesta aqui agora Manifesta agora Pode segurar Meu Deus Traz o pau, tá correndo Eu vou destruir ela Ela vai morrer Ela vai se matar Eu vou acabar com ela Qual que é seu nome? Qual que é seu nome? Fala É a pomba gira É a pomba gira, né? O que você está fazendo no casamento dela? Ela não vai ser feliz Quem tirou o marido dela de casa? Eu O que você fez para tirar o marido dela de casa? Ela brigar com ele O que você ganhou para fazer isso na vida dela? O que você ganhou? O que você ganhou? Hã? Foi dinheiro, né? Você está escondido onde na casa dela, Demônio? Você está escondido onde lá? Na cama dela Põe o corpo dela de pé Você olha e você não imagina que tem um espírito, né? Você está na cama dela? O que você está fazendo na cama dela? Perturbar nela Acabar com a vida dela E tem gente que ainda não acredita Mas a Bíblia diz em João 10, 10 Que o diabo veio para matar Roubar E destruir Mas Jesus veio para nos dar vida e vida em abundância Solta os braços Feche os seus olhos Eu vou desafiar todo espírito maligno que age contra a tua casa De joelho em nome de Jesus De joelho, vamos De joelho De joelho em nome de Jesus Feche os seus olhos Solta os braços Olha o que que acontece Aqui foi feito Deus está me revelando tudo Uma obra foi enterrada Não é isso, demônio? Hein? Foi enterrada O que que você ganhou nessa oferenda, hein? O que que você ganhou? A vida dela Mas agora esse demônio vai desenterrar essa macumba Quer ver? Desenterra essa macumba agora Vamos? Desenterra 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 Pode cavar Pode cavar aqui Pode cavar Desenterra Desenterra A igreja vai interceder Você tem as mãos aqui, igreja Desenterra 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 Toda obra maligna Desenterra Em nome de Jesus Agora põe aqui na minha mão Põe na minha mão Acabou Em nome de Jesus Bata palma e dá glória Bata palma e dá glória Bata palma e dá glória Levanta filha Amém? Olha pra mim Qual o seu nome? Mariana Mariana Tá se sentindo bem? Tô Tinha um espírito maligno pra acabar com a sua família Seu marido Você disse que saiu de casa Saiu Tem quantos dias? Quatro, cinco dias Foi uma obra de macumbaria Mas aqui na campanha Mas aqui na campanha provocador de milagre O milagre vem E a vitória chega E você canta o hino da vitória A partir de hoje Segue o jacrê Bate palma e dá glória Amém? Só que ainda eu tô olhando pra você Tem um espírito te rondando Eu tô vendo aqui, irmão Pelo olhar da revelação Quer ver? Alguém atrás dela Solta os braços Feche os olhos Esse espírito que tá aqui na mente dela ainda Manifesta agora em nome de Jesus Vamos? Você que tá na mente dela Pega a fita, encosta Vou encostar só com a fita aqui na vida dela Encosta com a fita E esse mal nunca mais volta Em nome de Jesus Pode levantar a igreja Bate palma e dá glória